Aplausos Vamos levar para a primeira no céu para lutar o Gustavo Silva Virem no pra caramba que está me enraugado Tirem no seu, tirem no seu Tirem no seu, não é o que eu quero dizer Límpios de TV, 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 Límpios de TV Vai serão que o Gustavo Silva é a defesa da galera que está com ele Leio! Leio! Vamos lá pela lista agora! Re�ace-se no plantio do Palmeiras! Tornal da fila! Tirando outra carreira no Ilhan, outro no plantio de Forte em Itamaraba, 1, 3, 3, 0 para você! Pode descer, Alipan! Pode vencer Lico, pode vencer Fabiano, pode vencer Gustavo, ou Gustavo Galdésio, porque a galera tem que afinar! O braque é o dos giros, e aí! E a gente vai ter o território nacional, Brincel da Criciça, a Brincel da Criciça, a mil cintadas! E aí, o braque é o do rádio, e aí! E aí, o braque é o braque é o braque! E aí, o braque é o braque! E aí, o braque é o braque! É porquê bonito! O que é isso?